Eeeeeee! Oiii! Meu Deus! Oh meu Deus! Eu quero agora! Eu quero agora! Muito cuidado! Você fez uma merda aí pra nós! Vamos parar! Oiii! Personality! Eu quero agora! Certo! Oiii! No! Oiii! Seu da praia! . 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 Amor da minha vida, eu só pedi, eu só pedi, eu só pedi o Instagram, eu só pedi o telefone A senhora é uma robô? É um robô de você na hora Segundo a ser feita pequenininha eu paguei 40 mil pra cada robô, não recebeu o nome? Não, na cabeça e no coração É de amor Mais um olho pra eles, você tem mais um olho pra vocês aí Proural? oooo Tá? tá bom? Tirola Pode tirar foto Tirola Ele pode Nesse Isso aí na poliplicar não está bonzinho, não ia? Mas vim lá, vou voltar agora O que é mais bonito, eu ou o Moro? Olha, tem que responder Um concurso de beleza Um concurso de beleza, bota de milho ou outro no Moro? Fala a verdade Se você está na live aí, o pessoal sabe que tem muita coisa errada no Brasil Mas não posso perder o Moro Por não conseguir resolver muita coisa Muita coisa está... Deixa eu aproveitar um pouquinho e falar com o pessoal da live aqui Muita coisa, quem decide são as agências Que são autônomas, são independentes E os seus integrantes têm mandato Então muita crítica chega na minha pessoa As agências que decidem Essa é a regra do jogo E para o bem ou para o mal, não sei Foi lado As agências são aí Foi criado um governo do FHC E em minha opinião na época o que seria Tem agência que tem poder de travar ministérios É o jogo do poder em Brasília Sabia que era assim Estou fazendo o possível aí para mudar muita coisa Mas não é fácil Então não é porque eu estou com bom humor sempre aqui Achando que eu estou ignorando os problemas que temos no Brasil Não é isso Eu não vou perder o humor Não vou ficar sem dormir por causa disso Vou fazer o possível para tentar mudar Até a imprensa tem mudado um pouquinho Um pouquinho, mas tem mudado Até o padrão de perguntas A imprensa é importante para o Brasil Mas não da forma como vinham fazendo o tempo todo Atacando, atacando, atacando TV escola Levando pancada TV escola Que nenhum que assinasse um contrato agora O Abraham Van Trobe De 350 milhões Quem assiste a TV escola Ninguém assiste Dinheiro jogado fora Tem uma parte lá que é TV Se não me engano é TV Inês Pra surdo É TV Inês se não me engano Pra surdo e mudo, não é isso? TV Inês TV Inês Iris Iris Inês, desculpa aqui Iris É 1% Não é porque a primeira dama trabalhava com isso Antes de me conhecer até Que eu estou tentando melhorar um pouquinho essa parte Eu acho, eu acho São mais de 5 milhões de pessoas Sem problemas auditivos, né E de fala Então, isso dá 2,5% da população Vamos buscar atender essas pessoas Gastando, dobrando Era 1%, vamos passar pra 2% Agora, era uma programação totalmente de esquerda Ideologia de gênero E o público fala ideologia de gênero Então tem que mudar Agora, reflexo Vai ter daqui a 10, 5, 10 anos Que isso vai ter reflexo O cara estava há 30 anos Massiveiro Vai ser muito formado aqui Em cima dessa filosofia aí Do Paulo Freire da vida Esse energúmeno aí Foi o ídolo da esquerda Hídolo da esquerda Olha a prova do PISA Estamos em último lugar no mundo Se não me engano da matemática, ciência e português Eu acho que um ou dois itens Estamos o último da América do Sul Esperar o que nesse Brasil? O estímulo de educação? Outra coisa Quando eu assumi o governo Sabia disso Nossa dívida interna 4 trilhões de reais A gente paga mais de um bilhão Um bilhão por dia de juros Quer que eu faça milagres? Não faz milagres Presta o da cancha Subiu, subiu Repressa, sobe Subiu um pouco a mais Porque estamos aprendendo comércio Se não vendemos para o mundo Vai quebrar o Brasil também Mudou o Brasil Tem que mudar Falta muito por fazer Alguns achavam que me derrubariam no primeiro ano Não com esse filho, né? Quem sabe no segundo ano agora Esse trabalho não é para mudar o Brasil É para derrubar o presente Para contar o que era antes Graças a Deus 11 meses sem corrupção no governo Pode ser que haja Pode Pode, se eu ver a gente vai atrás Eu ouvi agora o Ventrobe falando da comissão de educação Está só atacando ele o tempo todo Está aí lá uma petita, né? Cocaína no avião do presidente Olha, esse cara fez viagens com o Lula, com o Dilma Nunca pegaram A primeira viagem comigo se deu mal Que não era no meu avião Era outro avião Mas não tem problema Só com o barco aí Está preso Está preso O que é que ela fez? É o meu pai Olha na mão É que todo homem é feio Está preso É o meu pai 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 Está legal? Vou ir embora Estou indo embora Está sendo agora? Você vai passar por aqui mesmo Mais uma coisa aí? Não critiquei não Falei a realidade Que é ter autonomia Eu não critiquei, não me bota na minha conta não Eu falei que elas têm autonomia Mudar só quando acabar o mandato de membros integrantes Que a gente pode mandar para o Senado Para o Senado aprovar ou não aquele nome Tem agência que atrapalha um pouco ali Complica a negociação Mas tudo bem, não estou reclamando não É a regra do jogo Deve ter sido mais ou menos Lógico, não fica só conversa Não tem futebol mais e acabou que é para o brasileiro Então é muita coisa de conversa Muita coisa de conversa, tudo para se imaginar Não está previsto mudar É se perguntar se está previsto me separar da minha mulher Não está previsto Elas vão escrever, olha, talvez ele mude Não está previsto De acordo com as críticas que ele sobe Por exemplo, o Ventralbe De acordo com os jornalistas que criticaram Falei, Ventralbe, você não sai mais daí Mira Leitão criticando o Ventralbe Nobrar criticando o Ventralbe É sinal que ele está funcionando A segunda pergunta é que já se declarou de esquerda A segunda pergunta é essa Eu quero que ele volte para mim para ser campeão Já foi campeão no ano passado Não vou me meter no futebol lá Todo mundo é técnico de futebol no Brasil Assim como todo mundo entende de política no Brasil Eu espero que ele realmente Com o plantel que tem Com a folha de pagamento semelhante ao Flamengo Você tem que ganhar alguma coisa Vai ser o Flamengo amanhã? É lógico, eu sou brasileiro Olha, agora eu devo Estão analisando possíveis versos Que foram votados agora Vai apresentar outro projeto Esse ano vai ser a última semana em Brasília Pessoal, tem que acompanhar uma autoridade ali Falou? Falou, vamos lá Obrigado 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 Valeu, pessoal Valeu 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 Valeu